Aí rapaziada, estamos aqui, canal Guerrilheiro Educação Hoje eu vou mostrar aqui, essa equipe aqui, que é uma das melhores equipes do Brasil A equipe da Academia Movimento, mano, tá ligado? Aqui nós temos campeões paulistas, campeões brasileiros E aqui no caso, Renan Moreno, por favor, campeão, tricampeão mundial em Las Vegas Vai ser do Júnior, campeão mundial também em Las Vegas, né? César, que foi conosco aqui, primeiro campeão da etapa mundial no Brasil Reginaldo, ali com a Academia Movimento e Branco, primeiro campeão da academia Isso é pra você, infeliz, que vai pro vestibular e você acha que não tem esforço próprio Hoje são mais ou menos aqui 17 horas de sábado Então essa equipe vai estar planejando nós chegarmos aqui a sermos campeões brasileiros pela terceira vez A equipe de tricampeão brasileira Então pra isso, velho, é treino, treino mais treino A equipe aqui tem mais de 20 anos treinando aqui, alguma rapaziada aqui Bola pro nosso canal aí, filho, e segue o exemplo da equipe aqui Esse aqui é meu irmão, ó, é um camarada aqui responsável pela equipe, é o parecido Júnior É nóis, bola no canal, tá bom É isso aí